Eita, como é lindinho os porquinho que eu comprei, hein? Oxente! E os meninos nem botaram comida pra eles, os bichinhos novinhos. Vai acabar tudo morrendo, mas eu tenho que resolver essa situação. Vou conversar com os meninos agora. Ô, compara, ai, que pede. Nem é melhor a gente voltar a fazer os afazeres da fazenda, não. Ô, compadre Laranjinha, agora eu vou dizer a tu, Riz, tu é minha bestalhada, né? Por quê? Eu trabalho com sua peste já, rapaz, isso já é exploração. Ô, compadre, mas a gente tem que fazer por onde, é, tentar trabalhar com amor, compadre. Nem tu dá dinheiro, não. É, rapaz, quer dizer que tu trabalha aqui esse tempo todo por amor, né? Aham. Rapaz, me dá teu dinheiro pra cá? Não, não, eu preciso pra comprar as minhas coisas. É. Agora, logo hoje que eu queria ficar de folga dessa fazenda, esse polo só me estressa. Agora era bonezinho pra esse caderno, o compadre Laranjinha. Ah, quer dizer que eu já sei o porquê que meus porquinhos não comeram até essa hora, né? Ô, compadre Rosinha, foi o compadre Laranjinha que disse que não precisava botar agora, Riz. Que foi? Foi. Quer dizer que tá aqui os dois bonitinhos conversando besteira e os porco lá morrendo de fome, hein? Nós vai fazer, nós vai fazer, Rosinha, nós vai fazer. É, isso, comadre. Eu só tô pensando em uma coisa. Sim. Laranjinha, não era assim de não tá fazendo as coisas. Foi depois que você veio trabalhar aqui, tá botando ele no mau caminho, viu? Não, isso que o Madicelli deve estar aprendendo com os cumpadres lá da casa de seu sérgio, da fazenda. Isso. Sei, sabe o que vai acontecer, Laranjinha? Se você continuar preguiçoso junto com o Nenéu, tá os dois no oi da rua. Ah, pô, é bom trabalhar, né, compadre Laranjinha? E agora, pra ver se eu tiro o meu estresse um pouco, eu vou lá no rio lavar umas coisas minhas que tá suja e cuido os dois em fazer esse vício, senão não tô metido. Pronto, após nós vai. Isso. Tá certo, tá certo, eu fiquei me tremendo todo, hein, compadre, que eu precisava que ia apanhar a qualquer momento. Mas tem mesmo, mas tem abestalhado, né? Poxa, a mão de rosinha é pesada, você tá doido. Ô, compadre Laranjinha, pô, vai botando que eu chego já. Isso que eu vou tomar uma beirada d'água aqui, aí tu vai. Ah, pô, tá certo. Pô, vai pra tudo perder o emprego, né? Pra ver a abestalhada, rapaz. A fazenda é quase dele, ele fica com uma de rosinha aqui direto e fica dizendo que fica trabalhando por amor. Agora que, será que Madre Rosinha vai lavar, hein? Isso, Bela vai lavar as calcinhas, que ela disse umas coisas. Eu vou, eu vou ver se eu vou puxar e dar uma pescada. Eu, eu vou ver se eu dou uma olhadinha na calcinha dela. Pô, meu Deus do céu, já amanheceu o dia, levando reclamação. Agora tudo por causa de culpado e neném. Depois que ele começou a trabalhar aqui, parece que as coisas começaram a dar tudo errado. Ele fica todo um momento dizendo que eu sou babaú, que eu tô trabalhando demais da conta. Olha, pensando bem, eu acho que era melhor ele ir procurar outra fazenda. Ainda mais eu não sou o dono, né? Aí, é bem que aqui tem um pouquinho de ração, vou levar lá pros truques. Puxa, mas é nada. Aí, eu tô gastando meu dinheiro, pagando os meninos. Ele está conversando. Eu arrumei, viu? Vou aproveitar que hoje o sol saiu, tá quente, né? Vou lá pro rio, lavar minha calcinha. Eita, depois que choveu, o rio pegou tanta da pasta. Mas vamos ver se dá pra lavar a calcinha, né? Tá pesta, mano. A bicha já tá lavando. Eu queria dar um jeito de pescar a iracacinha dela pra eu guardar pra ele. Pronto, essa aqui eu já lavei, né? Agora eu vou estender aqui pra ela secar. Enquanto eu ficar ali no rio, né? Tomando banhozinho na minha perna. Esse aqui é algo gostoso. Sabe de uma coisa? Oxe, eu vou tirar meu short e aproveitar e pegar um bronze. É que eu lavei minha calcinha lá. Enquanto ela seca, eu vou pegando um bronze. Mas que maluco é aquilo ali, hein? Já estão querendo roubar minha calcinha. Ah, mas eu vou lá. Isso aqui é outra coisa, não sou bom não. Agora de pescar a calcinha é comigo mesmo. Olha, onde a bicha já veio. Eita peste. Eita calcinha boa da peste, amor. Essa é boa. Eita peste. Quem já se viu pescar calcinha, né, Neo? Com mais de rosinha, eu não tive culpa, né? Eu tava pescando os peixes, isso. E foi, né? Foi, eu tava pescando os peixes, isso. Pense numa tapé mal contada. Já que meu querido gosta tanto de calcinha, né? Coma a minha calcinha. Vai, tá? Ela gosta do meu busquinha. Ela gosta do meu busquinha. Vai, tá? Mada, Mada, Dona!